Projeto da Prefeitura do Rio promove atividade física gratuita para pessoas a partir dos 40 anos. A iniciativa ajuda a manter a qualidade de vida. Janine Ferreira, de 80 anos, conta que a vida mudou há quase dois anos, depois que começou a fazer atividade física. Ela integra o projeto Vida Ativa, promovido pela Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida do Rio de Janeiro. São 219 núcleos espalhados por diversos bairros da cidade e mais de 41 mil participantes. Sou hipertensa, tenho artrose nos dois joelhos. O médico me falou que eu tinha que fazer uma cirurgia urgente. Eu me recusei em fazer. Estou aqui, graças a Deus, estou bem melhor. Não deixo de vir fazer. Quando eu não venho, eu sinto falta. Além dos dois professores, que são ótimos, as minhas amigas, que é aqui, você tem um grupo de amigas. Dá para você passar o tempo e esquecer um pouco os problemas que a gente tem domésticos, que são muitos, né? Mas eu, graças a Deus, estou caminhando bem. O projeto conta com uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais da área de educação física e de enfermagem. Elas chegam, aí eu verifico a pressão. Se elas estiverem com a pressão normal, participam, fazem as atividades. Aí eu fico acompanhando para ver se está tudo bem, se alguma delas está tonta. Melhora o colesterol delas, ajuda a controlar até a própria pressão arterial. Tem umas que chegaram aqui com 15 por 8, 18. Aí hoje em dia já está controlada 12 por 8, 12 por 9. Já não tem mais problema de hipertensão. As atividades ocorrem de segunda a sexta em três horários diferentes. E os exercícios buscam facilitar o dia a dia dos participantes. Tem atividade lateralidade, equilíbrio, trabalho de força que é muito importante para o idoso. Tem um trabalho que a gente faz aqui com relação a sentar, levantar, coisas do cotidiano do idoso. A expectativa de vida do brasileiro aumentou bastante. Então, com relação a isso, esse paradigma de o idoso tem que ficar em casa, não. O idoso tem que vir fazer atividade. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.